Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui pra contar mais como é que tá por aqui as coisas. O pessoal tá muito preocupado como é que a gente tá aqui, mas até agora aqui ainda tá tranquilo, né? Dentro do possível, mas todo mundo em alerta no que se sabe o que pode acontecer. E aqui já é noite da terça-feira, no dia 1º de fevereiro, né? 2022. E assim, a Rússia, ela tá sendo cada vez mais agressiva e não tá deixando barato. E assim, o mundo todo se revoltando contra. E eu penso, todo mundo, ah, não sei o que, tem que tirar a Rússia disso, daquilo, tudo bem. Mas isso, por outro lado, não é bom. Esse presidente, ele é capaz de fazer qualquer coisa. E ele já tá aprovando isso. E assim, quanto mais exclui a Rússia do mundo, como estão excluindo aqui, excluindo já os famosos de lá que vêm participar de competição. E os jogos. E agora a FIFA, né? Não vai deixar a Rússia participar da Copa do Mundo. E assim, vocês acham que esse presidente vai deixar barato? Ele não vai. Se ele quiser acabar com a Europa, ele acaba num, ó, num piscar de olhos. Porque quem sabe o que as forças que eles têm e com essas bombas nucleares, né? Ele pode acabar e não tem assim, não se salva ninguém, porque ele não tem nem pra onde correr. Então, assim, o negócio tá muito sério. E também a gente, a gente aqui também tá com medo, né? Que a gente mora tão próximo. Então, ele começar a usar coisas mais agressivas. E também a Ucrânia tem usina de energia nuclear também, que não pode ser atingida por conta da radiação, né? E aqui onde eu moro também, pertinho, é a usina de energia nuclear. E assim, é muito perigoso. E ele tá, já mostrou e ele pediu pra que a Finlândia e a Suécia não entrassem nessa briga, porque não ia dar bom. E a Suécia mandou ajuda e agora a Finlândia também mandando ajuda pra lá, pra Ucrânia, né? A Finlândia é como o resto de todo mundo, eu digo assim, que eu agora não sei, assim, quais os países que estão neutros nisso aí. Mas a maioria tá ajudando todo mundo e assim, excluindo os russos, os milionários de todos os bancos e das coisas. E cada vez ficando mais pior e pensa assim, ele tá ajudando, mas eu não sei que isso tá ficando cada vez pior. Então, assim, a gente não sabe o que fazer, não se fala em outra coisa, é que não podemos contar pras crianças, não podemos estar assistindo nada da guerra se tiver as crianças em casa. E foi o pedido da escola, então assim, que eles falam, não, que aqui a gente tá seguro, e é melhor não tá passando pras crianças pra eles não ficar com medo, ficar agitado também na escola. Então, assim, né? Mas os países da Europa estão todos se preparando, que não se sabe, né? E se armando e tudo, os países que não foram preparados. Então, assim, tá uma coisa assim, fora do normal. Alguns, eu vejo assim, muitas pessoas assim, muito nem aí, e eu vejo outras pessoas já mais preocupadas, mas no trabalho não se fala em outra coisa. Se você liga a televisão, é o jornal, se você liga o rádio, você sai no carro, liga o rádio, aí não passa outra coisa. E você vai no Facebook, não passa outra coisa, né? Então, assim, e o pessoal assim, também se preparando, enchendo o carro de combustível, né? Porque também, pensando que pode ficar sem combustível, vai ficar muito caro. E eu percebi ali no posto que o pessoal enchendo, tinha muita gente, né? Fila de carro pra abastecer. Aí eu pensei até que tava mais barato, olhei, eu digo, não, não tá mais barato. Perguntei a marca, marca, é, então não tá se prevenindo, né? Não se sabe de nada. De repente tem que correr pra outro canto, né? Aí não dá tempo mais de abastecer o carro. O carro tá já abastecido, já é mais fácil, né? E também a radiação aumentou um pouco, né? Como eles avisaram, mas que não era pra se preocupar. Mas saiu um noticiário que o pessoal correram pras farmácias comprar o iodo, né? Que é o que se toma em caso de radiação forte. Mas isso tem que ter autorização. Você não pode sair tomando assim. Mas o pessoal é muito prevenido. Aí ficaram com medo, aí anunciaram que todas as farmácias já tinham acabado. Mas é assim, tá? Assim, um caso muito sério. E a Rússia mandando buscar os russos, né? Que não estão no país pra ir pra guerra. Eu acho que lá deve estar... Não estão com... Estão já sentindo falta de soldados. E aqui, onde eu moro, vem muito russo trabalhar. Muito rapaz novo. E mais assim, é mais no verão. Mas lá onde a gente trabalha, tem um rapaz que ele tá aqui. Que ele veio desde o ano passado. Aí chegou o convite pra ele ir pra... Pra ir pra lá, né? Pra voltar pro país dele pra lutar. Como ele serviu o exército, eu acho que faz um ano. Não sei, faz um ano que ele tá aqui. E aí os amigos dele, não vai não. Tu não vai não. Porque se tu for, tu não volta. Aí ele mandou, né? Não sei se mensagem ou como foi lá. Que os meninos contaram lá no trabalho. Já soube já por outra pessoa. Aí ele não... Ele falou que não ia. Aí o cara lá do exército, né? Não sei, o chefão lá falou. Ué, se você não vier, a gente mata seu pai, sua mãe e sua irmã. É muito triste, gente. É muito triste. Mas lá os russos não são brincadeira, não. E quando você... Por exemplo, ele que eu acho que serviu o exército. Se eu não me engano, ele me falou que ele tinha servido o exército. Então, assim, seu nome tá lá. Ele sabe de tudo. E eu acho que estão... Pelo que eu vi aí, eu acho que estão indo buscar na casa, entendeu? Porque tem muito russo, meu Deus, que tá indo pra guerra. Mas, assim, sem saber nem o que é que tá lá esperando. E aí, vamos ali numa missão e não sei o quê. E eles vão. E é só pra morrer. É só pra morrer. Aí os amigos dele, assim, disseram que você vai, mas não sabe não se você volta. Ele disseram que se eu não morrer, eu volto aqui. Aí, assim, é muito triste, é muito chocante. Mas tá uma, assim, sabe? Uma tristeza muito grande. Mas... Só Deus ali me acalmar. Mas, assim, o negócio tá fácil, não. Tá fácil, não. Pra ninguém. Então, até o momento que tá... Se pra aqui, pra Finlândia é isso. E não sabemos o dia de amanhã o que é que pode acontecer. Mas aqui, vida normal. Todo mundo trabalhando e tudo, né? Tudo normal. Mas é assim. Eu lembro que antes de ter a guerra lá, mas já tava ameaçado, né? É... A minha amiga esteve aqui em casa e ela tem uma amiga. Ela mora aqui. Mas os pais dela moram na Ucrânia. Então, ela liga pros pais e tudo. E aí eu perguntei, né? Pra Vivian. Eu disse, Vivian, e como é que tá lá esse negócio? Aí, Vivian, e aí lá tá vida normal? Presidentes que seguem vida normal, não sei o quê. Porque eu acho que ele ainda não tava acreditando que o Putin ia atacar, né? E todo mundo nem aí. Normal. Aí, pronto. Quando eu só dormi... Acho que foi... Ele atacou, não sei se foi na parte... Não lembro se foi na parte da noite. Eu sei que eu lembro que eu acordei aqui na sexta-feira. E já tem as notícias, né? Do pessoal aí do Brasil. Eu já tava sabendo que a gente aqui dorme. Quando dormem, né? Vocês aí ainda estão acordados. E quando vocês vão dormir aqui, já é bem de manhã. E já tem a mensagem assim, é... A Rússia invadeu a Ucrânia, né? E aí eu disse, pronto. Aí eu fui, acordei, Marco. Eu disse, Marco, a guerra começou. Ele disse, não acredito não. Eu disse, começou. E a gente tava aqui pedindo a Deus que não começasse. Porque... A gente sabe que a Rússia, ela quer ser a melhor do mundo, né? Então, ela não vai entrar numa guerra pra perder. E principalmente agora, com toda essa pressão e tudo. E... Ele fica assim, como derrotado e como, assim, excluído do mundo. E é muito perigoso. Eu acho muito perigoso porque... Ninguém quer ser, né? O derrotado, o excluído de todo canto. E... É muito perigoso porque ele pode... Fazer qualquer coisa a qualquer momento. Tipo assim, você dorme... Mas... Não sabe se vai acordar com sirene tocando pra... Pra fazer carreira, pra... Não sei, né? Só Deus é que sabe. Mas... Tá assim por aqui. E... Só em oração... Pedindo a Deus que acalme o coração dele. Que é muito difícil porque... Tá... Ele tá aí, né? E cada vez a gente tá achando que vai ter as coisas. Tem reunião e tem não sei o que. E a gente tá achando que ele vai... Vai... Como é que se diz? Vai acalmar. Mas cada vez piora. Cada vez morre mais gente. E morre tudo. E morre mulher. E morre criança. E morre idoso. Porque é muita gente pra sair. É um país... Não é um país muito grande. Mas é um país onde mora muita gente. Então, assim... É muita gente pra sair. Não dá. E muita gente escondida lá. E não sabe esse pessoal que tá escondido. Se vão sobreviver. Porque cada vez a Rússia... Manda mais e mais... É... Potência. E agora tá emício pra todo lado lá. Não sei não. Só Deus ali pra... Quem já conseguiu sair. Ainda bem. Mas pra quem ainda tá lá sem conseguir sair. E como é que vai sair agora na rua com esses mísseis pra todo lado. Só Deus. Só Deus e mais ninguém. Pois é. Estou terminando aqui e... Vamos orar. Vamos orar pelo mundo. E... Também que ele não se revolte contra os Estados Unidos. Porque... Aí pronto. Aí não se sabe mais o que fazer, né? Que ele fica com a recha também. E ele já mandou um recado pros Estados Unidos. É... O que é que faz aí se eu botar meus mísseis na sua fronteira? Né? Ele fica também ameaçando. Aí os Estados Unidos também não quer ficar pra trás, né? Aí pronto. Aí só Deus. Só Deus e mais ninguém. E os Estados Unidos não mandou militar porque, sabe, se mandar militar vai ser um confronto muito grande. E é... É... Procurar briga mesmo pra... Pra terceira guerra mundial. Que não tá muito longe. Pelo que... Pelo andar da carreada... Como se diz? Da carruagem. Gente, não tá muito distante. Só Deus mesmo. Deus, Deus, Deus. Mais ninguém. Pois pronto. É só pra contar a vocês mais ou menos como tá aqui. E... Todo mundo perguntando. Perguntou de pergunta. Aí eu disse não fazer um vídeo. Aí todo mundo vê e assiste. E sabe o que é que tá por aqui no momento. E daqui pra frente só Deus. Pois tá. Super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.